Aqui está, pessoal. La famosa Catedral de Notre-Dame. Espetáculo, cara. Espetáculo, maravilhoso. É uma emoção muito grande, cara. Similar a essa, só a de Colne, em colônia. Em beleza. Coisa monumental. Lembrando o corcundo de Notre-Dame. Muito linda mesmo. Uma coisa esplendorosa. O tamanho dela é uma coisa deslumbrante. É uma coisa ame. Deslumbrante.